E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de Patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas briefs, certeiro E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patife, tô aqui com o Mark Zero e com o Drizzy, olha aí! É o Patife, é o Drizzy e o Mark, são os Beatles! E os Beatles! Os Beatles! E é o seguinte, gente, começamos aqui na Gário, certo? E é uma disputa, o primeiro de nós que pegar top o que? Top 5? Não, nem o top 10, pelo amor de Deus, não? Não, top 5, o primeiro de nós que pegar top 5, o Mark passa a vergonha, tem uma ideia melhor, então quem for melhor em 10 minutos, ou seja, a gente vai jogar por 10 minutos, quem tiver no melhor top ganha, e se alguém chegar no top? Aí ninguém ganha, porque eu por exemplo já me fudi, já comecei morrendo, acho justo, e aí a gente vai ser um empate do amor Ah não, ah não, o cara me comeu! O cara me comeu também, já comecei assim O Gordinho me comeu, eu fui comido pelo Gordinho, gente Oi? Mark É o Carlinhos Troll que tá jogando com a gente, ou é o Carlinhos Troll que tá jogando com a gente? É, o Carlinhos Troll tá ali, não sei se é ele de verdade Eu vi o arroba Carlinhos Troll que joga com a gente, será? Caralho, o Mark, você tava perto desse cara também, será que a gente estamos perto? Ah, o Botafogo me comeu, Paulo, não com o Botafogo porra nenhuma, mano Porra nenhuma? Eita caralho, mano, eita caralho, mano Ai meu Deus, não come Marquinhos, não come Marquinhos, não come Marquinhos não? Eu queria achar vocês, vai, ia ser tão engraçado A gente pode falar, tipo, vai no canto esquerdo inferior, vai no canto esquerdo direto Ah não, mas eu espero a sorte, porque a hora que eu trombar vocês eu quero estar maior que vocês Qual que é o seu nome, Patife, no jogo? Eu estou como Patife do Amor E qual você, Dreyzy? Eu sou o Dreyzy do Amor Só eu que sou Marquinhos? Porra, que mal é você que é Marquinhos, excluído aí da sociedade? Porra, todo mundo podia ser todos, não somos todos Marquinhos, gente Somos todos Marquinhos Eu que, eu... Eita, o Taco É o Otaku Como que era aquela música semi-nova, uma antiga? Mano, mano, tá um inferno aqui Eu vim pra um lugar que tem o Doge e a Dilma Eles estão lutando pela rua É, cuidado, Doge deve estar grande Dilma sempre tem nada Nossa, tem um nome chinês aqui O cara se dividiu em vários, eu vou comer ele Errou Eu desviei da cagada Nossa, cheguei na onde tem um... Ai não, ele me comeu de volta Ele me comeu sobre a morrita O chinês? O chinês te comeu? É, o chinês Puta, eu tô do lado chinês agora, Marquinhos Irmos nos encontrar Ó o jogo do balão Irmos Tem um jogo do balão aqui Mas eu morri Eita, porra E aí, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Aqui, aí, pessoal Aqui quem fala, quem? O Doge? É o Chola, mais É o meu cu É o meu cu Caraca, tá bem o cheiro, hein Cagara em mim, mas eu desviei da cagadinha Cagário em você? Cagário? Cagário Cagário Ah, filha da puta Caraca, peru Caralho, velho Nossa, que ódio, mano Eu quero comer o peru, gente Ai, meu peru Ô, Dries, você já foi comido alguma vez? Você tá crescendo? Você está rumo ao rank? Eu estou... Estou gordinho Devo dizer que eu estou capaz de de dois aqui Eita, o Ice Bro quase me comeu agora Ih, fodeu O cara não é bro, então, né, pelo visto O cara é só Ice mesmo Como é que é o nome desse presidente da... Eu não sei, porra, eu não sei nem que bandeira que é essa Eu sempre esqueço Eu não sei se é Colombo É o Obama Não, não é o Obama E não é a Dilma É um outro brother É da... Não é a Dilma Parece com a Dilma Eu talvez seja o presidente da Rússia Na verdade, ó Não, não é o da Rússia, não Vou comer o patife viado, gente Olha o patife viado Patife viado? Opa! Cadê o respeito? Eu acho que o patife foi ver um show do For Fun Acho que realmente tem que ser viado Ó, vocês me respeitem O patife foi ver um show do For Fun O Rio, viado O cara foi pro Rio Não, fala a verdade Você foi pro... Não, mas é mó da hora, mano É sério Você foi pro Rio pra ver os piratas Fala a verdade pra mim É, eu fui pro casamento do Dave Caralho Coincidentemente, eu fui no mesmo final de semana mesmo Tipo, era engraçado Você abre estragas dos moleques Moleque tudo no Rio Os caras Você vai pro casamento do Dave? Eu falei, não, cara Eu vim pro show Mas meus comentários são só isso Partiu o Rio Ô, da hora Curte o casamento Mano, caralho Eu passei 500 vezes Quando a gente vai no seu casamento, Patife Vério Quando a gente vai no nosso casamento Quando você disser sim ao meu casamento, Marcos É o meu pedido Provavelmente eu nunca vou acontecer, então Não, Marcos Você não vai aceitar casar comigo, Marcos? Não Só com o Drizzy Nossa É que Ô, Patife É que você tem um pintinho muito pequeno, né? Exatamente Mas aí que é gostosinho Ó, Marcos, ó, Marcos É Drizzy, não Vai, que Cadê vocês? Eu queria muito comer vocês Ih, Marcos Meu amor cresceu pra você Se você me comer não tem graça Não, Marcos Ninguém tá gravando a gente, Drizzy Vamos andar em contrapartir Eu quero achar vocês Onde está o menino do Patife? Ah, fodeu Agora eu vou ser com você Eu tô, meu, 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 meu O seu amor tá me brincando aqui Eu tô num ponto aqui Que ficou impossível de fazer qualquer coisa A gente tá indo pra direita agora, Patife A gente tá indo pra direita agora, Patife Tem uma bola laranja que vai comer o Marcos agora Que vai jogar uma bola maior nele Não vai não Não vai não Ah, meu Deus do céu Então me come O panqueque aqui E o Christian Sai, Christian Calma Ai, caralho Eu quase comi dois caras E, mano, eu ia ficar gigantesco, velho Nossa, imagina eu comi dois caras ao mesmo tempo Que delícia Dois caras ao mesmo tempo Imagina, é tipo prisão Só que melhor Oi, Elder Marcos, Marcos, Marcos Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Não, não, filha da puta Ai, meu Deus Eu vi isso acontecendo Eu entrei no rank E morri ao mesmo tempo Eu não vi Ele tá no rank, não Eu não vi o deles entrando no rank Eu entrei no rank Não entrou, não Eu não vi Um cara gigante explodiu Um cara gigante Price e Brown me comeu Puta, mas comeram o cara, caralho Ai, meu Deus Eu tava mó maromba no bagulho, mano Meu Deus Nove da matina Vou sair pra zoar Cadê o Marcos também foi comido? Eu fui comido também Caralho, gente Agora então eu acho que eu tô Rumo à vitória, viu Não queria falar nada O tiozinho da Coreia do Norte Ele quer me comer já também Caso ninguém chegue no top Opa, tipo Quando a gente se mata No final do vídeo Quando a gente consegue ver Qual foi o maior número de massa Que a gente teve É, boa Boa ideia, boa ideia O top massa Do lado do Joaquim Mais conhecido como Jacquin Mais conhecido como Masterchef Ai, cacete Eu quase comi o Doge ali, velho Isso é legal Que delícia, cara Comer cachorro é sacanagem Nossa, eu vou comer a Dilma Meu sonho Vem cá, Dilma Vem cá Eeei, Dilma Ah, fudeu Ah, filha da puta Nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? Ah, fui loucamente comido Na hora que eu ia comer ali É uma bosta É muito frustrante Acontece frequentemente comigo Acho que eu vou evitar detalhes Vai esperando uma coisa Sabe aqueles memes Expectative Verso Realidade Foi exatamente o que aconteceu Na minha vida Qual que é pra eu lançar Alguma coisinha em alguém É o W ou o espaço? É o espaço É o espaço O W você doa Ou você pode lançar isso aí nos vírus Aí os vírus viram armas Nossa, o Christian me salvou muito Mano, o cara que tá em segundo Já é uma bola do tamanho do bagulho inteiro Imagino que tá em primeiro, viado Não, os caras E provavelmente eles não estão fazendo time Provavelmente tá time Ô, caralho Ô, Kamizaki Kamikaze Kamizaki Ó, o Carlinhos Troll tá crescendo bastante Eu não sei se é o real Carlinhos Troll Mas ele tá mudando bem, já Não, impossível O Carlinhos Troll não cresce Ô, Marquinhos aqui Ô, Marquinhos aqui Ô, Marquinhos aqui Ô, Marquinhos aqui Ô, vem com a Marquinhos Não, vai tomar no cu, Marquinhos Você me dá azar Eu nunca mais chego perto de você Vai se fuder Vai tomar no cu Chego perto do Marquinhos Alguém lança uma bola em mim, mano Hum, a louca É que ninguém quer deixar você chegar perto de mim, né Ninguém quer aquele vídeo Ai, caralho Caralho Mano, é muito frustrante Voltar pro começo É muito frustrante Porque você tá de boa Sem graça Vai ser Pou comido Aí Pou comido Pou comido Pou comido Pou comido Pau comido Mal comido Pau comido Mal comido pra sempre Ah, caralho Vai me comer o William William Candanga Vai, William Me come William Mano, o cara que tá em sétimo Já é uma bola do tamanho da sua mãe, mano Imagina o tamanho Que que tá o primeiro Eu quero ver o primeiro O primeiro é gigantesco Foda quando você tá em primeiro lugar Não parece tão grande assim Porque aí fica tudo proporcional É, exatamente, né O jogo quando você vai te aumentando É foda Quanto mais você vai crescendo Menor parece esses caras Assim Então dá sempre esperança De um mundo melhor Ai, gente Vamos lá Alguém me ajuda Que bosta Eu encontrei os vídeos duas vezes Não encontrei você nenhuma Eu não quero mais encontrar Eu é o Patife Não, não é o Patife É o Patife É o Patife Que é só o Patife, não é o Patife Não, eu sou o Patife Já tu sabes, vem em mim Já tu sabes Vem aqui Olha, mano O cara com a coroa ali Tem uns caras que usam uns bagulho da hora, né Tipo, coroa, pá Não sei fazer essas coisas Caralho, usam uns bagulho da hora, meu Tem um maluco ali Patife e leite É você? Não, eu sou o Patife do amor Ah, deu muito Ah, fui comendo Pocodorn Não, não entra de mim, cara Eu sou uma pequenininha Vai, vem embora, vai Tinha um cara que se dividiu ali Em 757 pedaços, mano Agora que eu vi eu entrando no rank Chegou outro maluco Jogou cocôzinho em mim Não, o Drizzi toda hora Entra no rank e morre, né É, eu entro no rank É muito bom, né, gente Ninguém vê o Drizzi Entrando no rank Mas ele entra toda hora Não, mas é que eu morro tão rápido Depois que eu entro Que nem aparece pra você Tá na gravação, velho Se o Drizzi estiver mentindo Coloca aí Drizzi mentiroso Nos comentários Puta, eu caguei no pau, velho Eu estraguei meu jogo Agora blindamente É quando você caga no pau mesmo Eu estrago qualquer jogo Ah, caralho Como eu sou burro Caralho, mano Nossa, tem timinho aqui mesmo, velho Os cara faz timão Os igual alguma coisa Igual é um time E aí eles ficam, tipo Se dividindo e se alimentando E aí fica impossível de crescer Vamos montar um time nós três E ficar se alimentando É o que a gente devia fazer A única chance da gente ganhar Vamos, não, mas Mesmo sem gravação Vamos alimentar o outro A gente vai em uma casa Dar leitinho pro outro Mesmo sem gravação A gente não precisa gravar Ah, não Eu achei que eu ia explodir Fudeu Fudeu Meus minions Meus minions Ah, tô sendo comido Ah, meu Deus Eu não consigo, velho Eu fui passar por um vídeo Achando que era de boa Explodir Explodir Patife sujo Vai tomando com, mano Patife molhado Tô aqui de boa Patifaria tem dessa Mas você? Não, não sou eu Caralho Eita, cuidado Patife Não vai pra esse lado, mano Que lado, cara? Olha só Eu viria um pequeno Góbulo de amor Caralho Patife Oi Patife, eu te vi Mas você sumiu, mano Volta aqui Eu tô aqui no mesmo lugar Praticamente Calma aí Eu vou descer de novo Você é o Victor Daniel, Patife? Eu sou o Patife do amor Ó, o Rodrigo da Patifaria Também entrou no rank, velho Não, mano Patife vaca me comeu Vai tomar no cu Patife vaca Patife vaca Caralho, que ódio Só Patife que me come nessa porra Caralho Patife é uma vaca, mano Você é uma vaca Ó, Patifaria no rank de novo Rodrigo Patife Carlinho Stroll tá gigante Cadê o Carlinho Stroll? Por que o Carlinho Stroll não tá no rank? Ah, tá ali, ó Tá em nono no rank É em nono Carlinho Stroll ganhou o vídeo Tá em nono Carlinho Stroll, segue aí Caralho Força Ratão Hashtag Força Ratão Ah, boa Ah, mano Caralho, não é preciso Aê, garoto Come Ó o Driz do amor ali Achei, Driz Ó eu aqui Através do meu Ô, Marquinhos Tá aqui Você tenta sobreviver Nesse mundo complexo, tá, gente? Patife, você tá grandinho, né? Eu tô grandinho Vem cá, tô Me protege aí Isso, isso Boa Vai de novo Vai de novo Ah, mano O cara vai lá Ele come Vai, Patife Para de ser cuzão Só umazinha aqui Não, não Pra ver Alguém me dá um amor Legal, né? Alguém me dá um amor Eu quero Patife Eu quero Eu tô com o Patife aqui O Patife tá me protegendo Dessa bola rosa e gorda Cadê? Eu vi o Satã, gente Quando você viu Ah, bosta Eu vi o Satã Ô, Driz Ah, o brother tá me alimentando Que legal Ô, Driz O que a gente tem que fazer É você atrair os caras Por cima de você E aí eu vou pra subir como ele Tipo Jesus, assim Tá, mas vai pro outro lado, Patife Pelo amor de Deus O tamanho dessa Vamos fugir desse eclipse lunar aqui, né? Tá foda Ó, a gente pode se encontrar? Seria bem legal, assim A gente tá lá no topo Olha o Marques aqui É o Marques aqui Vem cá, Driz Vem cá Oi, gente Vou ficar só paradinha aqui A gente se encontrou no jogo Vem cá Vem cá, Marques Me dá um abraço Não, não vem não Falou, galera Eu sabia Eu só tenho uma coisa Nossa, mas eu fechei Esse agarro com a força Eu nunca mais jogo agarro com você, Patife Nunca mais Esse vídeo já aconteceu O que deveria acontecer Eu não sei porque eu sabia A hora que eu alinhei com o Marques Eu vi uma bola Nossa, velho Eu acho que a principal coisa Que eu podia fazer no vídeo Era isso Então eu vou terminando por aqui Se você quer mais agarro com os mitos Não esquece de deixar o seu joinha Seu favorito Entrar no canal deles Que vai ter vídeo lá Da galera junta Jogando Patife, eu queria que você morresse O que eu faço pra você? Eu já morri Eu me entreguei aqui Porque eu me diverti muito Comendo É que na vida real mesmo Eu fui o vitorioso, né? Vitória do Patife Eu só tenho isso a dizer Vitória do Patife Desde que o Patife me comeu Desde que o Patife me comeu Eu spawnei E fui comido sete vezes já Ó, comentei Quem vocês acham que ganhou? Eu vou dar essa chance Marques, é lógico Quem será que ganhou, né? Eu vou dar chance Eu vou dar chance Tamo junto, galera Abraço do Patife E valeu!